Há uma comprovação de gastos, na verdade, não há uma comprovação dos gastos com notas fiscais e fica por isso mesmo, Vila? É um problema estrutural, né? A questão toda, por exemplo, Minas Gerais é o estado que tem o maior número de municípios no Brasil. Como é que o Ministério Público vai ficar atrás dos 800 câmaras municipais? Não é fácil, não tem estrutura para isso. Há um erro na Constituição, a nossa Constituição inventou um absurdo, que eu não sei quem propôs, que município virou ente federativo, isso é uma idiotia. Uma das idiotias, tem várias na Constituição, que é a melhor que nós temos, imagina as outras, desde 1824, isso é uma bobagem e tal. Então, o que aconteceu? Por outro lado, houve uma epidemia de criação de novos municípios após a promulgação da Constituição de Nações de 88 e tal. Veja o caso de Minas, tinha cerca de 600 e pouco, soltou para 800, não só lá, isso se reproduziu em São Paulo e em todo o Brasil. Então, o número de câmaras municipais e não só as despesas do Executivo Municipal dispararam e tal. Então, é muito difícil, o que nós temos são exemplos, são ações isoladas da população, como o belo exemplo de Nova Lima, de denunciar o que está ocorrendo. Nós tivemos casos aqui em São Paulo também, o caso famoso de Ribeirão Bonito, lembrar episódios tristes do caso de Porto Ferreira e etc. Mas é muito difícil, o Brasil é muito grande, são mais de 6 mil municípios. Portanto, a atuação é no máximo da auto-organização da sociedade civil e ter punição. Porque na hora que você tem uma punição severa de um vereador acusado de desvios e tal, aí certamente você não estimula a ação desses políticos corruptos. Tem de ter punição severa. Enquanto não tiver punição severa do alto, aí lá embaixo o cara não vai roubar. Então, a questão central é essa. Esse não o vereador de qualquer quebrada no Mundarel, ele vai falar assim, ah, eu liguei a televisão, vi um deputado, um senador, um ex-presidente da República roubando, tem ex-presidente ladrão, né? Aí ele fala assim, pô, eu vou roubar também, né? Mas, Vila, só para terminar, esse mensalão devia servir de exemplo, porque muita gente foi presa. Muita gente foi punida, mas parece que as pessoas não se intimidam. Não, o Zé Dirceu ficou, por exemplo, ele é cadeiro, ele gosta de cadeiro. E os outros empresários continuam subordando. Veja esse caso aí, desse caso de São Paulo, da merenda escolar. Por isso que tem de dar uma punição daquelas exemplares. Quem rouba dinheiro público deve ser a pena maior. Não é começar com dois a doze anos, por exemplo, se fosse o caso. Tem de já dar doze e tal, e criar dificuldades até, eu sei que isso é um pouco autoritário, para querer rever processo. São bandidos, quem rouba dinheiro público tem de pegar, para mim o ideal seria 30 anos de prisão.